O que é a idolatria? Algumas pessoas dentro do povo de Israel. O profeta Eliel falou, vocês querem seguir a idolatria? Ou vocês querem seguir Deus? Quem quer seguir Deus vem a mim. Quem quer seguir a idolatria vai para o outro lado. Vamos fazer uma prova agora. Realmente, algumas pessoas foram para o outro lado na expectativa de servir o ídolo deles. E a grande maioria do povo de Israel, quase todo o povo de Israel se juntou a ele para cumprir a vontade de Hashem. Mas ele queria tirar do povo essa dúvida e queria tirar pela raiz esse erro que estava acontecendo. O que ele fez? Ele falou, olha só, vocês vão sacrificar para o nosso Deus e vocês vão sacrificar o sacrifício para a idolatria de vocês. Primeiro vocês vão tentar, vão ver. Para quem o fogo vier consumir essa idolatria, é verdade, é sinal que ele está realmente conectado com o verdadeiro Deus. Se for vocês, vão ser vocês. Se for a gente, somos nós. Vamos tentar fazer essa prova. Todo mundo concordou. Eles trouxeram a idolatria, trouxeram o sacrifício para a idolatria deles. Aí o Eliel era navio, o profeta Eliel disse, rezem, rezem. Eles rezavam, 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 a noite toda rezando. E o Eliel falava, gritem, está ouvindo Deus vocês. Rezem mais forte. Eles rezavam mais forte. Nada aconteceu. De passagem, eu quero contar que, enquanto isso, tinha umas pessoas, duas pessoas tentaram fazer um túnel por baixo da terra para acender o sacrifício com fogo por baixo da terra, para todo mundo pensar, olha só, eles têm razão, a idolatria funciona. Porém, aconteceu um milagre, que eles morreram embaixo da terra, ninguém sabe de nada. Mas olha o ponto que eles estavam dispostos a ir lá acender, sabendo que é mentira, só para convencer os outros como eles. Impressionante. E depois, quando o Eliel, o profeta Eliel, rezou para Deus, para ele atender as rezes, ele falou, aneim, a chama, aneim, duas vezes ele pediu, por favor, Deus, por favor, está no tamu escrito, consta no tamu, que uma das vezes que Eliel suplicou para Deus, é para que o primeiro, ou que ele escutasse, a eles, e viesse realmente o fogo, a consumir o sacrifício deles. Mas a segunda vez que ele pediu, suplicou para Deus, foi para que as pessoas, entendessem, entendessem que isso realmente foi um milagre de Deus, e que não foi uma bruxaria, uma feitiçaria, uma força energética que eles usaram. Porque as pessoas, tem a tendência, tem a tendência, de ver as coisas de acordo, com a vontade dela. Elas não querem mudar os hábitos dela, se elas concordarem que realmente isso foi de Deus. Agora, elas têm que se submeter à vontade de Deus. Então, até aceitar que isso realmente vem de Deus, e se submeter a Ele, a tendência natural de várias pessoas, é pensar, talvez foi uma bruxaria, talvez fez uma magia, talvez ele fez algum truque, ou ele fez alguma, alguma artimanha, que isso aconteceu, ou usou energia. Ele, até aceitar que realmente é Deus, é muito difícil, porque ele não quer mudar os hábitos dele. Ele quer continuar a vidinha dele, com a carninha que ele come, com as coisas que ele faz, ele não está disposto a mudar, e realmente aceitar, se submeter a uma força maior, que está além das pessoas. Então, Elas rezam para Deus, primeiro, aceite as minhas rezas, traga o fogo, consuma o nosso sacrifício. E, por favor, Deus, que as pessoas olhem isso, tenham olhos para ver, eles veem realmente, o que está acontecendo aqui, que não imaginem coisas, que realmente vão ser, podem ser, uma bruxaria, uma magia, alguma coisa assim. Agora, é muito importante saber, que a Torá mesmo, ela nos orienta, e fala, saiba, se alguém vier para você, e fizer sinais mágicas, fizer coisas impressionantes, a Torá fala, cuidado, não acredite nele. Se ele mudar uma letra da Torá, se ele mudar uma ordem da Torá, se ele mudar qualquer coisa, que está escrito na Torá, ele é um falso, ele é uma pessoa, um falso profeta, ele está usando da força da bruxaria, ou da magia, ou está fazendo truques, hoje em dia também tem a tecnologia, temos que tomar cuidado, tem pessoas que começam a projetar coisas em nuvens, ou projetar coisas em lugares, e podem falar que são seres extraterrestres, podem falar que são, inclusive, entidades escritórias, que estão se apresentando para vocês, se eles querem mudar uma coisa da Torá, uma lei da Torá, saibam, cuidado com isso, saibam que isso é mentira, que são coisas que são enganosas, pode-se inclusive estar usando bruxarias ou magias, ou com muito mais probabilidade, truques de tecnologia, porque nós temos hoje consciência que pode fazer várias coisas, sem falar do Photoshop, outras coisas que pode usar também com imagens, também ao vivo podem ser feitos com laser, e outros tipos de patentes, então temos que tomar cuidado, porém, o Eléon a vi quando fez os truques, e falou para Deus, que ele tem olhos para ver, é porque lá ele não queria mudar a Torá, é o contrário, lá ele queria mostrar para as pessoas, olha, o nosso Deus que criou o mundo, que nos deu a Torá, ele é a verdade, então é óbvio que ali, tudo foi para levar, para fazer, realmente, submeter a quem realmente é necessário, mas se alguém vem fazer truques, e coisas maravilhosas e espantosas, para convencer a gente a mudar, mesmo que seja uma coisa da Torá, saibam que realmente ali pode ser, pode ser realmente, forças de impureza, ou tecnologia, ou truques alheios, tudo de bom.